Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um serviço. A Visa acabou com o serviço seguro veículo de locadora. Exatamente isso, em todos os seus cartões. Gold, Platinum, Signature e Infinity. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Visa acabou com o serviço seguro veículo de locadora. Exatamente isso. Dos seus cartões Gold, Platinum, Signature e Infinity. Independente de qual cartão é Infinity, todos esses quatro cartões, essas quatro versões, essas quatro variantes da bandeira Visa. A Visa retira então este serviço de exclusividade junto aos seus cartões que dava para seu público de cartões que usufruía desses benefícios ao alugar um veículo em uma locadora. Funcionava assim, você ia até a locadora, você adquiria o veículo através do seu cartão Visa, Gold, Platinum, Signature e Infinity e o seguro do carro era coberto através da versão do seu cartão. Então, se você alugava o carro com a versão Gold, você tinha a cobertura de seguro de veículo e locadora através do seu cartão, no caso, variante dele. Veja como era o seguro dado ao benefício do cartão junto aos seus clientes. Alugando um carro com o seu cartão e recusa os seguros CDW e LDW oferecidos pela locadora, você recebe uma proteção por roubos ou danos acidentais. E aí você preenchia um formulário, né? E caso você tivesse uma colisão, a perda ou roubo do veículo, a Visa tinha essa cobertura para os seus clientes do cartão, tá certo? Agora veja o que a Visa disse no seu site, na sua plataforma, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. A partir de 1º de julho de 2021, o Visa excluirá o seguro de veículo de locadora da lista de benefícios básicos dos cartões Gold, Platinum, Signature e Infinity. Como locações de veículos que comecem no dia ou após 1º de julho de 2021, não serão cobertas pelo benefício, mas como locações de veículos que começam no dia ou antes do dia 30 de junho de 2021 serão cobertas. Não se aplica a Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas, ou seja, essa descontinuidade não se aplica para essas localidades, tá certo? E aí você clicava em ver o bilhete, tá certo? E você via a cobertura que tinha pelo AIG, Visa, Golden, Platinum, Signature e Infinity. Por exemplo, roubo ou furto qualificado de bens comprados com cartão segurado, ocorrido dentro do veículo alugado na guarda da pessoa segurada, Você via aí no Gold, 303 dólares, Platinum, Travel, 303, Platinum, Normal, 303, Infinity, 303, tá certo? Você via responsabilidade civil devido a danos materiais ocasionados na guarda de veículos alugados, até 90 mil dólares, no caso para o Gold, até 90 mil dólares para o Platinum, para o Platinum, Travel e até 90 mil dólares para o Infinity. Ou seja, para todos tinha a mesma cobertura, tá certo? Portanto, está aí para vocês a nota referente à exclusão do serviço da Visa junto aos seus cartões de todas as variantes, Gold, Platinum, Signature e Infinity. Dando a margem para a Mastercard continuar forte, porque a Mastercard tem esse serviço. O cartão América Express de Platinum Card tem também, porém é bem confuso entender um pouquinho sobre como pagar o serviço do América Express, neste caso, a versão Mastercard que tem esse serviço, e a Elo não trabalha com esse serviço, tá certo? Então, está aí para vocês a retirada do serviço junto aos benefícios cartões Visa aqui no Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.